Música Produtores rurais de todo o país vão ter 55 bilhões de reais para financiar a safra deste ano. E o Minha Casa Minha Vida também vai chegar ao agricultor familiar. E mais, Receita Federal libera amanhã o maior lote de restituições. São mais de 2 bilhões e meio de reais. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Critérios de sustentabilidade do programa Minha Casa Minha Vida ajudam a preservar a natureza. Economia de energia. Lâmpadas incandescentes que não atendem os níveis mínimos de eficiência deixarão de ser produzidas e importadas no Brasil. Banco Postal Itinerante vai levar maior inclusão bancária à comunidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 55 bilhões de reais do Banco do Brasil vão financiar a safra 2012-2013 de produtores rurais de todo o país. Para a agricultura familiar serão 10 bilhões de reais. A partir de agora também, o agricultor familiar vai receber apoio para a construção e reforma da casa própria. Nesta chácara de 19 hectares no Distrito Federal vive seu rivaldo e a família. Ele é produtor de leite, tem 22 matrizes e 15 estão em lactação. Juntas produzem 160 litros de leite por dia, mas nem sempre foi assim. No início, eu produzia 8, 10 litros de leite por dia. E isso passou quase dois anos nessa produção. E agora a meta futura é chegar aos 400 litros de leite em 2015, 2016. Para atingir essa meta, seu rivaldo vai pedir o apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Pretende fazer um financiamento de 30 mil reais para comprar mais vacas e mecanizar o processo de ordenha do leite. Mas essa não é a primeira vez que o produtor recorre ao PRONAF. Se não fosse o PRONAF e a assistência técnica, eu provavelmente teria voltado para a cidade. Não teria suportado as pressões aqui do dia a dia. Os bons ventos sopram a favor do produtor. O Banco do Brasil anunciou que vai colocar à disposição 55 bilhões de reais para operações de crédito na safra 2012-2013. O volume é 14% maior se comparado ao valor da safra anterior. Desse total, 44 bilhões e meio de reais vão atender aos agricultores empresariais e cooperativas rurais. E 10 bilhões e meio de reais vão financiar a agricultura familiar. A boa notícia deixou seu rivaldo para lá de satisfeito. Hoje você está com um financiamento de 2% ao ano, com 3 anos de carência para começar a pagar com prestações suaves. Você tem até 10 anos para pagar. Isso é uma ajuda incomparável. Significa que os nossos agricultores, a agricultura familiar, ela está crescendo, está buscando custeio para a safra, mas também está aumentando a sua capacidade porque nós temos um desembolso cada vez maior na área de investimento. Outra novidade no meio rural é que o Banco do Brasil é o mais novo parceiro do programa Minha Casa Minha Vida Rural. O produtor que quiser construir ou reformar a casa poderá procurar as mesmas entidades parceiras do PRONAF para ter acesso ao financiamento. Vamos atuar de forma decisiva na construção de habitações rurais. O Banco do Brasil também lançou o seguro agrícola para a cultura do café, que vai garantir as lavouras do grão em caso de perda da produção por problemas do clima. E de olho na preservação ambiental, a construção de moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida leva em conta práticas sustentáveis. Para economizar energia, por exemplo, a casa tem aquecimento solar. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Redutor de água na torneira da cozinha e do banheiro. Sensor de luz no corredor do prédio. São soluções que ajudam na redução do consumo de água e luz, preservam a natureza e trazem economia para o bolso. A questão da sustentabilidade é uma preocupação das Nações Unidas. Um terço da energia consumida no mundo ocorre dentro de prédios, que também consomem 12% da água potável do planeta. Os edifícios ainda são responsáveis pela emissão de 30% dos gases de efeito estufa na atmosfera. Para reverter estes índices, a ONU recomenda ao setor de edificações um investimento de 300 bilhões de dólares por ano até 2050. O governo brasileiro também participa desta iniciativa, com os critérios de sustentabilidade do programa Minha Casa Minha Vida. As residências terras, elas têm que ter o sistema de aquecimento solar, que contribui para a economia de energia. A gente pode economizar 35% até 40% de energia elétrica com o uso do sistema de aquecimento solar. Os critérios de sustentabilidade foram inseridos no Minha Casa Minha Vida há um ano. Este residencial em São Sebastião, cidade que fica a 26 quilômetros de Brasília, foi construído em 2009 pelo programa. Mesmo assim, o prédio foi projetado com foco não só no bem-estar dos moradores, mas também levando em conta a utilização de práticas sustentáveis. Nós temos todas as nossas vias, elas são com acessibilidade. Nós não temos nenhuma barreira que impeça qualquer pessoa que possa ter alguma necessidade especial de acessar a sua edificação, o estacionamento do seu veículo. Você vê que toda parte de manobra do estacionamento é permeável e as vagas, somente as vagas onde o carro fica estacionado, é que nós temos a questão do concreto, tornando-se quase que 80% da área de estacionamento permeável, beneficiando assim a absorção de água de chuva, trazendo menos impacto com isso para o meio ambiente e para a sociedade. Marcos é um dos moradores. Com renda de R$ 5 mil por mês, o representante comercial financiou a casa de 52 metros quadrados na Caixa Econômica Federal. Ele vai pagar R$ 90 mil em 10 anos. Os juros são de 8% ao ano. O imóvel ainda recebeu um incentivo do Minha Casa Minha Vida no valor de R$ 3 mil. Feliz com o sonho da casa própria realizado, Marcos ainda aponta outra prática sustentável no local onde mora, a coleta seletiva de lixo. A gente procura selecionar o material, garrafa pet, óleo de cozinha e distribuir no Instituto da Ecoama, que faz a coleta. Então a gente tem um pouquinho mais de trabalho de levar, mas consequentemente a gente está ajudando aí o bairro. É, e na hora de economizar, é bom saber que trocar o tipo de lâmpada pode reduzir a conta de luz em até 20%. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. A Casa de Luiz, em Brasília, tem uma conta de energia de cerca de R$ 130. O valor já foi maior. Há dois anos, ele substituiu as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. A gente sentiu que podia mudar bastante, economizar. A gente mora num lote grande e precisava de ser bem nominado. E por isso eu resolvi mudar para as lâmpadas econômicas. E tem uma diferença, eu acho que eu senti que tem uma diferença de 15% a 20% na energia. Seu Luiz é síndico do condomínio onde mora, a ideia de casa ele levou para os postes da rua. Se todos fizessem como ele e não usassem mais lâmpadas incandescentes, a economia seria de cerca de 5,5 bilhões de kWh por ano, o que representa o consumo anual do Distrito Federal. Dados do Ministério de Minas e Energia apontam que a economia pode chegar até 10 bilhões de kWh por ano em 2030. de acordo com as projeções de crescimento do país. Por isso o governo definiu que a fabricação e a importação das lâmpadas incandescentes que não atendem aos níveis de eficiência energética acabem. A substituição vai ser gradual, até 2017. Os fabricantes e importadores podem vender os estoques até o final do ano. Já os atacadistas e varejistas só podem comercializar esses modelos até junho do ano que vem. O governo está sempre preocupado também com o bem-estar do cidadão, com a economia do cidadão. Esse é um ponto. O segundo ponto é um compromisso geral com a sustentabilidade. Existe um compromisso do Brasil de ter essa sustentabilidade como um polo, como um pilar do nosso comportamento. O governo brasileiro está muito atento a isso. Apesar do custo da substituição por lâmpadas fluorescentes compactas ser um pouco maior, o investimento logo é recuperado. Ela é mais cara do ponto de vista da compra, do investimento inicial que você faz quando compra a lâmpada. Mas, além disso, ela dura muito mais. Ela dura oito, às vezes seis, sete, oito vezes mais do que uma lâmpada convencional, de uma lâmpada incandescente. E consome muito menos, consome até 80% menos que a lâmpada incandescente. Aumentou o número de municípios beneficiados com o seguro garantia safra e o bolsa estiagem. É uma ajuda aos agricultores familiares em caso de perdas causadas pela seca nas regiões nordeste e sul. A repórter Daniela Almeida está com o ministro do Desenvolvimento Agrário e, ao vivo, tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. A partir desta semana, este auxílio emergencial do Bolsa Estiagem foi estendido de 282 municípios para 1.063. E é o ministro, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, quem vai explicar o objetivo deste benefício. Ministro, quais são as pessoas que podem pleitear a Bolsa? São os agricultores familiares, produzem até propriedades de quatro módulos fiscais, que estejam inscritos no cadastro único de programas sociais do governo federal e que tenham renda até dois salários mínimos. Além disso, não podem ter sido beneficiados pelo seguro do garantia safra, no caso dos estados do nordeste e da região semiárido, que inclui também o norte de Minas Gerais, e dos três estados do sul, dos municípios todos que foram atingidos por a estiagem. E qual o valor deste benefício? Vai ser pago em quantas parcelas? O benefício do Bolsa Estiagem é um benefício no valor de R$ 400,00, pago em cinco parcelas. E pode ser feito o saque em qual cartão? No Bolsa Família, por exemplo? Se é beneficiário do Bolsa Família, ele faz o saque, vai receber no cartão do Bolsa Família. O senhor pode explicar para a gente a diferença entre o seguro garantia safra? Bom, o garantia safra é um seguro de cobertura climática, digamos assim, onde tem adesão do agricultor, do município e do estado. E ele, se houver uma perda decorrente de uma seca ou de qualquer outra adversidade climática, acima de 50% da produtividade daquele município, então o agricultor faz jus ao recebimento do garantia safra. No caso do seguro da agricultura familiar, que é no sul, o modelo é diferente. Ele contrai o crédito do Pronaf e junto com isso o seguro. Então, no sul do país, ele faz jus ao Bolsa Estiagem se ele não recebe o seguro da agricultura familiar. Na região de Semiárido, ele faz jus ao Bolsa Estiagem se ele não recebe o garantia safra. Essa é basicamente a diferença. Ministro, como as prefeituras podem auxiliar essas famílias de agricultores? De certa forma, já estão auxiliando. Porque, veja bem, quem faz a inscrição no Cadastro Único é o município. Também quem faz o laudo para ver se o município vai ter direito ao garantia safra, se os agricultores daquele município têm direito ao garantia safra, é o município. Quem faz a decretação de emergência é o município. Depois tem que ser reconhecido, obviamente. Mas aí já é o trabalho do município. E, principalmente, os municípios é a porta mais próxima, digamos assim, que as pessoas têm. Então, qualquer dúvida, podem procurar informação na Secretaria da Agricultura do município ou na Prefeitura. Essas duas políticas públicas já estão mudando a realidade no campo, principalmente para a agricultura familiar? Sem sombra de dúvida. O seguro do garantia safra é muito importante. Para terem uma ideia, nós temos mais de 700 mil famílias de agricultores familiares com cobertura no garantia safra. Não quer dizer que todas precisarão receber. Tem casos em que não houve estiagem, então não vão receber. Mas o importante é que tem mais de 700 mil famílias que têm a cobertura do garantia safra. Então, é uma garantia. Se, eventualmente, houver uma diversidade climática, essas pessoas terão essa renda que o garantia safra viabiliza. Muito obrigada por sua entrevista, ministro. Mais informações sobre a bolsa e estiagem e também sobre o garantia safra estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que você vê aqui no vídeo. Renata. Obrigada pelas informações, Daniela. E os pequenos produtores terão 18 bilhões de reais em crédito para financiar o investimento e a produção em mais de 4 milhões de pequenas propriedades rurais em todo o país. É o Plano Safra da Agricultura Familiar, que também terá mais de 4 bilhões de reais para assistência técnica e comercialização dos produtos. Com esse dinheiro, o agricultor vai poder comprar máquinas e equipamentos. E vai poder também gastar em custeio, isto é, em sementes, em adubo ou até contratar um ajudante na época da colheita. Além do crédito para esses investimentos e gastos, o Plano Safra terá mais 4 bilhões e 200 milhões de reais para garantir o seguro, a assistência técnica e também para dar apoio à comercialização da agricultura familiar. Outra ótima notícia é que para esta safra nós aumentamos o valor que o agricultor pode pegar emprestado. E reduzimos os juros. Todas as linhas de crédito terão juros menores que a inflação. De no máximo 2% ao ano para o investimento e 4% ao ano para o custeio. E isso é bom para todo mundo. A partir de amanhã, a Receita Federal vai liberar a consulta ao segundo lote de restituições do imposto de renda. É o maior lote da história. Serão pagos neste mês 2 bilhões e 600 milhões de reais para quase 2 milhões e meio de contribuintes. A consulta pode ser feita pelo site da Receita ou pelo telefone 146. Os valores das restituições poderão ser sacados a partir do dia 16 de julho. E a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural só vai poder ser feita pela internet ou entregue em disquete. Até o ano passado, a Receita Federal aceitava as declarações em papel. O contribuinte tem entre os dias 20 de agosto e 28 de setembro para entregar a declaração. Outras informações estão no site da Receita. Municípios com menos de 50 mil habitantes que querem adquirir equipamentos para a construção de estradas já podem encaminhar as propostas. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto. Carandina, boa noite. Olá, boa noite Renata. Boa noite a todos. Olha, esta ação faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e tem o objetivo de melhorar a qualidade das estradas vicinais para facilitar, dessa forma, o transporte da produção agrícola destes municípios. Esta ação foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff durante a marcha dos prefeitos aqui em Brasília e o prazo foi aberto, o prazo para recebimento das retroescavadeiras e motoniveladoras para conserto destas estradas foi anunciado agora no mês de junho. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre este assunto é o secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz. Bem, secretário, qual é a importância para esses municípios, esses pequenos municípios com menos de 50 mil habitantes, de uma ação como essa, de doação de retroescavadeiras e motoniveladoras para melhoria dessas estradas vicinais. Boa noite. Boa noite. Então, como são municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, geralmente esses municípios têm o peso da sua economia baseada na produção agrícola e na produção pecuária. Para o escoamento da produção agrícola e pecuária, é fundamental que eles tenham estradas em boas condições, estradas vicinais. Então, a retroescavadeira é um equipamento fundamental. O governo federal está fazendo a doação desse equipamento, o que é de grande apoio e ajuda para esses municípios. Secretário, o que é que os municípios precisam fazer para receber as retroescavadeiras e motoniveladoras? Então, as retroescavadeiras vão ser distribuídas a todos os municípios. Os 4.850 municípios com menos de 50 mil habitantes, cada um tem direito a uma. Então, ele só precisa confirmar o seu interesse, porque a gente não vai doar uma retroescavadeira para um município que não tem interesse. Então, ele precisa entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDA, www.mda.gov.br. Ele entra no site e aparece já um banner Cadastramento. Então, ele ali vai preencher os dados do município, confirmando o seu interesse em receber as retroescavadeiras. Também nesse mesmo cadastramento, ele vai manifestar o seu interesse e preencher os dados do município com produção agrícola, população, extensão, para concorrer às 1.330 motoniveladoras. E aí vão ser escolhidos municípios de acordo com critérios de produção agrícola, é isso, para receber as motoniveladoras? Isso, sempre com critérios objetivos, verificando então, dentre os municípios que se inscreveram, a extensão rural, a extensão territorial, a produção agrícola desses municípios. Secretário, existe também um outro programa para financiamento de pavimentação de vias urbanas, fazer-se aberto a todos os municípios, independentemente do número de habitantes. Como é que funciona esse outro programa? Então, esse é um outro programa do PAC-2, também já é a segunda seleção que nós vamos fazer. Como você disse aí, todos os municípios, não importa o tamanho, podem se candidatar a essa seleção. Como é um programa desenvolvido pelo Ministério das Cidades, então precisa entrar no site do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br. Também tem um banner grande, cadastramento de propostas, onde os municípios vão lá preencher os dados da proposta que ele quer fazer de pavimentação de vias urbanas. Aí tem algumas características, né, que tem que ser principalmente voltada à população de baixa renda, então bairros onde as vias ainda não estão pavimentadas, ou pode ser uma pavimentação de uma via de transporte coletivo, ou mesmo vias isoladas, desde que sejam em bairros de população de baixa renda. Bem, então agradeço aqui a participação do secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, falando aqui sobre os dois programas, esse de doação de retroescavadeiras e motoniveladoras, e é bom ficar atento aos prazos aí, os municípios que tenham interesse em concorrer a esses equipamentos para melhoria de estradas vicinais, tem até o dia 18 de setembro, para enviar a proposta pelo site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Os municípios que tenham interesse em financiamento para pavimentação, tem até agora o dia 31 deste mês, 31 de julho. Renata. Muito obrigada pelas informações, Carandina. Mais de 25 milhões de reais serão investidos em unidades de conservação no estado do Pará. É o projeto Terra do Meio. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Este projeto é uma parceria entre o governo brasileiro e a União Europeia. Ele vai ser colocado em prática até o fim de 2014. Quem tem mais detalhes é Trajano Quinhões, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Trajano. Como vai funcionar essa parceria entre o governo brasileiro e a União Europeia neste projeto? O projeto Terra do Meio é uma parceria, é uma doação da Comunidade Europeia ao governo brasileiro e é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará. Ela avisa três grandes objetivos. O primeiro objetivo é estruturar as unidades de conservação que fazem parte do que nós chamamos da região da Terra do Meio. São 11 unidades de conservação. O segundo objetivo é implementar, construir um mosaico dessas 11 unidades de conservação federais, estaduais, de diversas características. Temos reservas extrativistas, parques nacionais, florestas, estações ecológicas. As 11 unidades de conservação são muito diversificadas. A ideia é constituir um mosaico nessas unidades de conservação e implementar um modelo de gestão integrada para esse conjunto de unidades. E o terceiro grande objetivo e importante é incentivar o desenvolvimento sustentável na região, incentivando o uso econômico das unidades de conservação de uso sustentável. Agora são 10 milhões de hectares nessas 11 unidades de conservação. Por que essa Terra do Meio é estratégica para o governo brasileiro e para o Brasil? A Terra do Meio reúne paisagens e ecossistemas únicos e raros. Isso por si só já justificaria a conservação dessa região, de partes dessa região. Mas além disso, esse conjunto de unidades de conservação são 10 milhões de hectares em uma região inteira de 28 milhões de hectares, que é um maciço, que é um contínuo de floresta com alto grau de preservação e que sofre grande pressão por estar na região. Existirem três importantes rodovias na região, a Transamazônica, a BR-163. E é uma região que fora dessas unidades de conservação tem intenso uso econômico de agricultura e tem histórico de desflorestamento, de desmatamento importante, ainda que declinante nos últimos cinco anos. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. E as populações ribeirinhas do norte e centro-oeste do país vão receber mais de 100 lanchas que vão levar assistência social e serviços como cadastramento em programas sociais. Até 2014, serão investidos 23 milhões de reais no projeto. As embarcações batizadas de lanchas sociais vão funcionar como centros de referência de assistência social e itinerantes em lagos e rios. Serão prestados serviços socioassistenciais, como a busca ativa, cadastramento, acompanhamento e atendimento das famílias. A cooperação é entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Marinha do Brasil. A Marinha, por todo o conhecimento que ela tem nesses dois territórios, ela tem nos assessorado e assessorado os nossos municípios a garantir a melhor localização e as melhores rotas a serem seguidas por esses equipamentos. As lanchas e os nossos barcos vão nos ajudar exatamente a levar a equipe da assistência social nessas regiões, ajudando inclusive a melhorar o cadastro do Bolsa Família nesses territórios. Abrir uma conta, ter acesso a empréstimos, cartão de crédito. A partir de agora, tudo isso está mais fácil para o cidadão. É o Banco Postal Itinerante. Hoje foi inaugurada a primeira unidade em Brasília. O porteiro Cristiano Silva nunca teve uma conta bancária e nem tempo para abrir uma. Mas hoje, isso foi possível. Só para a baracacinha que a gente tem de casa, sair de casa, para ir em um banco, pegar ônibus, essas coisas todas, a gente tem essa facilidade toda, de banquinho até a sua casa. É uma coisa maravilhosa que está acontecendo. E a Francislaine? Ela precisou tirar um extrato da conta, mas não estava no plano dela passar uma agência bancária. E acabou tirando o extrato no trajeto do trabalho em um quiosque dos Correios. Eu estava passando e eu vi o projeto e resolvi tirar um saldo. Às vezes a gente não encontra um caixa eletrônico onde a gente está passando. Foi muito rápido a transação, muito tranquilo. Gostei muito. É uma iniciativa itinerante que leva a inclusão bancária a diferentes pontos. A ideia é estar em locais com grande fluxo, como foi o caso da rodoviária em Brasília, que recebeu a iniciativa em primeira mão. As pessoas que têm dificuldade de se locomover até uma agência possam ser atendidas o mais próximo ou da sua casa ou do seu comércio. Aqui será possível abrir contas, pedir empréstimos, solicitar cartão de crédito e realizar outros serviços bancários sem a movimentação de dinheiro. Muitas vezes tem lugares onde a população não vai ter acesso às agências. Então nós vamos até a população. Essa é a grande ideia do Banco Postal Itinerante. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. ão o NBR Notícias da região. Obrigado.